Olha que situação desse cara Na BR-3, onde eu descer na cadeira de rodas maior, loucura Ô chefe, dá um oi pra câmera aqui Levanta a mão aí Foi incrível Próxima barreira da Polícia Autorviária Federal em Belo Horizonte O cara mais louco que eu já vi na minha vida Vai cortar em faixa contínua Querendo cortar uma segonheira Que loucura Que loucura Imagina só, nós dois parados aqui O cara cortando a rodovia É louco Nossa, é muito grande, cara